Bom, boa tarde Mônica, boa tarde deputado Ronaldo Caiado, a todas as pessoas que estão nos assistindo aqui fisicamente e virtualmente. Eric Robesbaum, que é um historiador que eu gosto muito, disse num livro, numa entrevista que ele concedeu, que depois virou um livro, que quem advoga pelo fim da direita e da esquerda quase sempre é de direita. Então ele disse que, ao contrário de o que muita gente afirma, não estão borradas as linhas, é possível definir ainda quem é de direita e quem é de esquerda. E antes de dizer, na minha percepção, o que é de esquerda e o que é de direita, quais são as pautas da esquerda e da direita no Congresso Nacional, eu gostaria de dizer, falar do meu lugar de fala. Eu sou de um partido do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Então um partido que tenta conciliar um programa de justiça social com as liberdades individuais. Sou baiano de nascimento, mas hoje sou deputado pelo Rio de Janeiro, eu venho das camadas mais pobres da população brasileira, eu passei parte, toda a minha infância e parte da minha adolescência na chamada extrema miséria, me politizei através da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base da igreja católica, do movimento pastoral. Então essa história de vida me dá uma sensibilidade para a dor do outro. E de alguma maneira eu posso dizer que, de uma maneira em geral, ser de esquerda é estar preocupado com a dor do outro. Não que ser de direita não esteja, mas a esquerda está mais comprometida com isso. Agora indo para as pautas específicas. A pauta ser de esquerda hoje é entender que o mercado precisa de limites. Não que a esquerda hoje no Brasil, desculpe, seja contra a livre iniciativa do mercado, mas há que ter limite. Nós defendemos que há serviços que não podem estar exclusivamente na mão do mercado e que o mercado não pode ter a primazia. Serviços essenciais, saúde, educação, segurança pública, não podem estar na mão tão somente do mercado e há que se botar freio na participação do mercado nesses serviços. Ser de esquerda é defender as minorias, sobretudo as minorias historicamente estigmatizadas e alijadas de direitos. Portanto, os povos indígenas, sobretudo, têm que ser defendidos, o seu direito à terra, o direito a produzir nessa terra, a garantia de sustentabilidade no uso dessa terra, fundamental. O direito à sua cultura, à sua identidade cultural. As populações quilombolas, os remanescentes de quilombos que ainda existem, a população negra de maneira geral, que é a maioria, se a gente considerar pretos e pardos, a grande maioria da população, então os direitos da população negra, e ser de esquerda, defender essa minoria, é defender a população LGBT, a comunidade lésbica, as gays, bissexuais, travestis e transexuais, é defender a legalização da maconha, a legalização das drogas de maneira geral, quer dizer, entender que elas precisam ser legalizadas e compreendidas do ponto de vista da liberdade individual e da saúde pública, e menos da repressão, é defender a legalização do aborto e os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, é fundamental que a mulher seja entendida na sua dignidade, e aí toda mulher tem que ser considerada digna, inclusive aquelas que escolhem, por exemplo, ser prostitutas, as que escolhem ser prostitutas, as que foram levadas à prostituição, tem que ter dignidade, tem que ter segurança jurídica para prestar esse serviço sexual, ser de esquerda, o que mais que eu posso dizer? É ser radicalmente contra a redução da maioridade penal, e defender os direitos da infância e da adolescência, entender que a infância e a adolescência, a criança e o adolescente são sujeitos de direito, e esses direitos têm que ser garantidos, e esse direito tem que ser protegido para o futuro da nação, entender que a infância e a adolescência não circunscrevem, a experiência da adolescência e da infância não está circunscrita apenas à classe média branca, quer dizer, há que se entender a população negra da periferia também como adolescente e como criança, porque quase sempre a gente vê uma criança vendendo num sinal de trânsito, e a gente não enxerga ela como criança, o elemento da raça está ali presente. Ser de esquerda é enfrentar duramente o racismo, é ser contra a xenofobia, que se expressa até mesmo no momento em que as pessoas dizem estar defendendo a saúde pública, defendendo a comunidade médica brasileira, e que, na verdade, por trás dessa aparente defesa da comunidade médica brasileira, tem laivos de xenofobia e de racismo, e isso é ser de esquerda. Então, ser de esquerda hoje é incorporar a agenda ambiental, que é a agenda do novo tempo, do novo milênio, quer dizer, entender que os direitos humanos, entre os direitos humanos estão os direitos ambientais, é um ambiente saudável, sustentável, portanto, defender as florestas, pôr um freio ao agronegócio, que é fundamental que se ponha um freio ao agronegócio, não que ele tenha que deixar de existir, mas é que se põe um freio. Então, de uma maneira geral, isso é ser de esquerda, e eu me coloco nesse lado, à esquerda do espectro político. Acho que ficou bem indefinido, bem claro. Obrigado.